No episódio de hoje nós vamos fazer a Tier 2 do nosso Maguinho. Vou mostrar aí algumas dicas da Tier 2 e esse vídeo aqui também vai servir para qualquer classe. Então vou mostrar todas as nuances dessa Tier e como você pode fazer da melhor forma. Na compra de sal do Zenit, utilize o cupom CUSTER para garantir 10% de desconto ou ganhe pins extras comprando com os nossos parceiros da Gêmeos Tech. Então estamos aqui no Maguinho. A única coisa que eu fiz aqui foi adicionar botinhas da velocidade de 7 dias. Essas botinhas aqui custam 2k de Zenit. Eu decidi colocar aqui para a gente poder acelerar o processo e não ficar tão para trás assim. Também peguei lá, já que está dropando bastante no evento que está ativo agora, está dropando bastante Cristal Tula, então peguei alguns cristais para a gente poder estar fazendo as quests. E sim, dá para fazer a quest de Tier só utilizando cristais. Antes da gente efetivamente pegar a quest de Tier, o primeiro ponto que você precisa fazer para começar as suas quests é logar no subservidor Delta. Então vocês vão ver ali no chat que nós já estamos logados no subservidor Delta. Por que logar no subservidor Delta? Esse subservidor, ele é responsável por não ter nenhum evento. Então se tiver mobs com coisas trocadas, isso não vai estar aplicado no subservidor Delta. Isso vai fazer com que nós possamos não dropar os itens do evento, mas ao mesmo tempo nasçam os mobs originários do jogo, que são os mobs que a gente precisa para concluir a quest. Então você logar no Delta, mesmo que você consiga fazer no Gamma ou no Beta, faz com que você consiga terminar um pouquinho mais rápido aí, dependendo do mapa que você está fazendo a quest. Agora que nós já estamos no subservidor certo, vamos falar aqui com o Mestre Rayman. Se você for aí da classe dos Tempscrons, você vai falar lá com o Verkan em Riccarten. Se você for dos Morons, você vai falar aqui com o Mestre Rayman. A quest da Tier 2 fica disponível para você pegar a partir do momento que você já tem todas as quests da Tier 1. Então você precisa pegar todas as quests aqui da Tier 1 para conseguir liberar a Tier 2. Então você tem que gastar no mínimo 4 pontos para poder estar fazendo isso. Um salve aí para o nosso Mano Haluca, que está acompanhando os conteúdos aqui do canal. Agora que você já desbloqueou todas as skills da Tier 1, agora você está apto para pegar a quest da Tier 2. Lembrando que aquelas quests iniciais que eu mostrei no primeiro episódio, elas não são necessárias, elas não travam nenhuma outra quest do jogo. Então se vocês quiserem pular, vocês podem pular. Então vamos aqui, a gente vai clicar nesse ícone aqui, que é o Desafio de Classe. Quando a gente clicar, vai aparecer uma mensagem, a gente vai apertar aqui em OK. Vai perguntar se a gente deseja aceitar o desafio, a gente vai clicar em OK novamente. Quando você pegar a quest, vai aparecer aqui onde estava a câmera, aquela abazinha do Q. Mostrando aqui para a gente o desafio e o que eu preciso fazer para completar o desafio. Nesse caso aqui, está pedindo o desafio do óleo capilar. Mas, dependendo da sua classe, vai pedir outras coisas. Vindo aqui no guia de quests, lá na Wikipedia do Brissontelha, assim como eu mostrei no primeiro episódio, nós temos aqui todas as quests. Se você estiver com um personagem Tempsuron, ele só vai pedir para você caçar os Wolverines. Mas onde fica a localização desses Wolverines? E como que eu faço para poder derrotar esses bichos? Se a gente entrar aqui na Wikipedia de novo, a gente consegue acessar aqui e ver cada um dos Wolverines que pede na quest. Então, o primeiro Wolverine, que é o Wolverine de bronze ali, ele está localizado em Floresta Bambu. Então, se você for em Floresta Bambu, você dá uma voltinha lá, você vai encontrar o Wolverine de bronze. Já os Wolverines prateado e o Wolverine dourado, eles são encontrados ali em Mata das Acácias. Então, para você estar completando a sua quest, você vai ter que ir nesses dois mapas e derrotar esses monstros lá. Lembrando que os Wolverines nascem somente na parte da noite. E para você saber se está de dia ou se está de noite, basta você olhar ali próximo da barra de HP e MP que tem ou uma lua ou um sol. Se o sol estiver aceso, significa que está de dia. E se a lua estiver acesa, significa que está de noite. Esses itens aqui dropam dos Wolverines. Então, quando você derrotar o Wolverine, naquela aba de itens de quest, vai aparecer para vocês isso aqui. Então, toda vez que você derrotar o Wolverine, verifica para ver lá na aba de itens de quest, se você ganhou esses itens aqui. Se você tiver os três itens, basta você voltar e conversar com o mestre. Mas, se você for um Morion, no meu caso, é o personagem que está ali, que é o mago. Ele vai poder pedir para vocês duas quests. A primeira delas é essa aqui, da garrafa do óleo místico e do tônico capilar. Ou a garrafa mel e geleia real. No nosso caso, pediu aqui o do óleo místico. Se caso cair para você o do óleo místico, o que você vai fazer? Você vai precisar vir aqui nesse NPC, que é o ferreiro Defraim. Você vai clicar nele e ele vai aparecer essa mensagem aqui, pedindo para você conseguir sete extratos de árvores demoníacas. Você vai apertar em OK e ele vai te dar um item de quest. Como que você sabe que você pegou esse item de quest? Você vai apertar V no seu teclado para abrir aqui a abazinha dos seus itens. E logo aqui do lado das páginas dos itens 1 e 2, vai ter aqui um ícone chamado Itens de Desafios. Você vai clicar nesse item e ele vai mostrar para você que você ganhou uma garrafa. Essa asa aqui de ouro foi a asa que a gente fez no último episódio. E nós temos aqui a garrafa, que é a garrafa que a gente vai precisar para essa quest. Lembrando que o Defraim está localizado no quadrante G4 da cidade de Rikarten. Mas se for pedido para você a quest do mel, aonde você vai ter que ir e qual NPC você vai ter que falar? Você virá aqui para a vovó mole, personagem esse que está localizado no quadrante E3, também da cidade de Pilae. Quando você conversar com a vovó mole, ela também vai te dar uma garrafa. E aí você faz essa verificação aqui para ver se o item está no teu inventário. E o mapa que nós precisamos ir para completar a nossa quest aqui no Maguinho é Floresta dos Espíritos. E existem algumas formas de você chegar em Floresta dos Espíritos. A primeira delas é utilizando aí o Core Azul, que é um item pago ou item que você consegue em eventos. Basta você clicar com o botão direito em cima do Core e aqui vai ter a opção aqui, Floresta dos Espíritos. Você clica e você vai ser direcionado lá para o mapa. A segunda forma, caso você não tenha esse recurso, é você utilizar aqui o Níltero Sábio. Você clica aqui no Nílter e pede para direcionar aqui para a Caverna das Abelhas. E aí você vai chegar aqui na entrada de Caverna das Abelhas. Aqui em cima também tem um portal, mas aqui acaba sendo mais fácil para a gente poder andar e chegar em Floresta dos Espíritos. Chegando aqui em Floresta dos Espíritos, o que eu vou fazer é soltar alguns cristais. Então eu vou tentar utilizar os cristais para dropar os itens. E para que isso seja de uma maneira mais eficaz, eu vou buscar o HS que tenha mais mobs. Nesse mapa aqui existe um HS de 20 mobs. Então eu vou para ele. Estou chegando aqui no HS, no minimapa está marcado ali, a gente já vê várias árvores demoníacas, que são as árvores que a gente precisa para a Quest. Então vou soltar aqui alguns cristais místicos e vou ficar de olho aqui nos itens de Quest. Esse mapa você vai encontrar os mobs das duas Quests, dependendo do que te perguntar. Se pedir Cão Abelha, aqui é o mapa que você virá. Se pedir Árvore Demoníaca, é o mapa que você virá também. E como vocês podem ver, os cristais vão matando os mobs e vai contando aqui a Quest para a gente. Nós já dropamos três Olhos Místicos. Lembrando que para esse Olho Místico são sete que eu preciso, mas se cair mel, a gente precisa de nove. Chegando aqui em Pilar, o que a gente precisa fazer é vir para o Morif. Independente das duas Quests que você pegou, você vai ter que fazer esse processo. Então você vai clicar aqui no Morif, vai clicar de novo nos itens de desafio, vai pegar a sua garrafa, vai colocar aqui no processo de Age, no lado ali do equipamento e vai colocar todos os itens que você conseguiu. Nesse caso, para essa Quest, pedem sete Olhos. Você vai perceber que você colocou a quantidade certa quando aquele maisinho ali no meio tiver com uma coloração diferente. Então, se eu tirar ali, vocês podem ver que ele está apagado. Quando eu coloco, vai mostrar que dá para eu fazer o processo. E a gente vai fazer aqui o Age dos itens. A gente vai combinar esses itens aqui. Vamos clicar no botãozinho de Mais. E pronto. A gente já conseguiu aqui o Óleo Misterioso. Agora vamos voltar lá para o Ferreiro para a gente poder entregar isso para ele. Voltamos aqui no Defrying e vamos clicar nele. Pronto. O desafio está completo. A gente vai apertar aqui em OK. Agora é só a gente voltar no Mestre. Vamos clicar aqui no Mestre. Ele vai falar aí sobre a questão do desafio. A gente vai apertar aqui em OK. A primeira opção que ele te dá é sempre essa aqui. Deseja concluir o desafio de classe? Você vai apertar aqui sim, porque você quer concluir a sua quest. Então a gente vai apertar aqui em OK. E ele faz também todas as vezes que você termina uma quest de Tier. Ele também te dá a possibilidade de você redistribuir os seus pontos de skills. Então se você fez alguma build errada, você quer colocar pontos em outra skill e quer resetar ali de forma gratuita, fazer a quest de Tier também é uma possibilidade. Mas como a gente não quer resetar, porque a gente colocou um ponto só em cada uma das skills, e você precisa ter pelo menos um ponto em cada skill, então eu vou clicar aqui em Cancelar. Essa ordem aqui, ela sempre é a mesma. Ele sempre vai perguntar se você quer finalizar o desafio de classe, e na sequência ele pergunta pra você se você quer redistribuir os seus pontos. Por que que eu estou enfatizando isso aqui? Existe um bug que já aconteceu comigo várias vezes, e pode acontecer com você também, de não aparecer uma das duas frases. E agora você sabe qual a ordem que essas frases aparecem, então não tem mais perigo de você errar aí, apertar OK e resetar todas as suas skills. E agora nós já temos aqui a Tier 2 liberada. Então vamos comprar as skills da Tier 2. Prontinho, compramos a skill da Tier 2. E agora, aqui ainda não está aparecendo, eu tenho que reclicar. E já liberou pra gente poder fazer a Tier 3. Porém, a Tier 3 vai ficar pra um próximo episódio, dedicado somente para a Tier 3. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, a sua inscrição. E se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por tudo, vejo vocês na próxima e valeu!